Deus está fazendo coisa grande. Vocês lembram, não lembram? Que está todo mundo aí sendo pré-candidato a prefeito e vereador de Estado da Federação Brasileira. Deus está falando sobre o Vaticano. Algo do Vaticano, eu acabei de ver, Vaticano. Tem algo para acontecer que está sendo seguro pelo 3. Algo para acontecer no Vaticano. Que Deus lindo que vai acontecer esses dias. E não será mudado. Deus, eu vejo uma reunião. Esta reunião está sendo feita nesse exato momento. Rapaz, senhor querido, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Canal Noal. Você sempre é e sempre será bem-vindo. Nós vamos a mais um vídeo com o apóstolo Reginaldo Rolim. Quero que você preste bastante atenção nesse vídeo até o final. Como eu sempre digo, estou aqui apresentando para você. E você tem todo o direito de, então, como que eu posso dizer, julgar a profecia. Como a palavra ensina, né? Então, você tem o direito de julgar a profecia. Cuidado, querido. Seja cristão e educado. Seus comentários vão ficar aqui no canal, tá bom? Desde que você seja educado e cristão. Amados, nós vamos a esse vídeo. Mas eu quero lembrar você que o link para você que quer participar do evento gratuito no dia 8 do 8 aqui em Campinas, na cidade de Campinas, com o apóstolo Reginaldo Rolim. O link está na descrição desse vídeo. É só você ir lá e se cadastrar, tá bom? Você tem o seu cadastro. Você vai pegar o número como se fosse uma compra, mas é gratuito, tá bom? Não tem valor. Não pede cartão. Não pede nada, tá? É só para você pegar aquele número. E você vai com esse número e com sua identidade, seu documento ali. E vai poder estar participando. Participando. É um por CPF. É um por pessoa. Então, você não pode pegar para todo mundo da sua família, não. Eles pegam. Cada um, quando for, pega, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, entra no grupo. Tem um número lá para você ligar e conversar e pegar o seu ingresso, tá bom? Ligar não. Melhor mandar mensagem no WhatsApp. Já manda lá com seu documento, seu nome completo e você vai ter o seu número de ingresso. Beleza? Amados, vamos então a esse vídeo com o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique até o final. Tenho certeza que Deus vai surpreender você. Deus está me mostrando coisa aqui, gente. Eu estou começando a ver, viu? Num alvo, o Diário de um Profeta, Redação do Céu, Pastor Olavo, Verbo de Deus. Eu estou começando a ver aqui, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu ler aqui para continuar vendo. Mas Deus está batendo sobre esse cara aí, esse tal Dinho Colar Maduro. Deus está batendo. Batendo. Deus manda eu me levantar como profeta contra ele. Deus manda ele levantar como profeta, como esse Dinho Colar Maduro. Tu vai desabar com tudo, bicho. Tua queda vai ser tamanho de destruição. Deus vai acolchar os teus dias sobre a terra. Tu vai ficar perturbado de manhã de tarde e noite. Ei, meu Colar Maduro. Tu vai ficar perturbado de manhã de tarde e noite. Os capeta te perturbando. Tu está pensando que tu pode enganar o povo de Deus? Tu pode enganar Deus fazendo juramento sobre a Bíblia, pedindo perdão. Perdão o quê, rapaz? Ah, pensando o quê? Fariseu. A pessoa faz, faz, persegue, persegue, prende, manda matar, faz. Faz todo tipo de coisa ruim no meio do mundo. Aí depois está dizendo assim, deixa eu botar a mão na Bíblia. Tem um pecado que Deus não perdoa. Abra cima contra o Espírito Santo. Ninguém criou outra lei bíblica apagando o que Deus criou. Abra cima contra o Espírito Santo. Deus não perdoa. Cuidado, 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 cuidado. E tendo Jesus chamado o seu discípulo, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imunos. Sobre todas as doenças, para expulsar e para curar todo tipo de enfermidade. Tendo Jesus, Mateus 10, primeiro e dois, hein? Tendo Jesus chamado o seu discípulo, deu-lhe autoridade sobre todo espírito imundo, para expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Ora os nomes dos dois. Aí Deus está dizendo pra você, eu te dei autoridade. Você que está assistindo essa live, eu dei autoridade, Cátia Rodrigues. Eu dei autoridade. Eu dei autoridade. Deus está mandando levantar a condição com o Alamadu. Presta atenção. Tu vai ser notícia de jornal. Lembra do Macron? Macron, Macron. Quem lembra do Macron aí? Quem lembra do Macron? Macron, Macron. Vai virar notícia de jornal, hein? Aí tu viu o que aconteceu com o Macron, né? Você viu o que aconteceu com o Macron, né? Você viu, né? Vou dizer a mesma coisa. Nicolau Amadu, Nicolau Amadu. Acende a vela, porque tu já era. Está se levantando um mal muito grande contra esse Nicolau Amadu. Está se levantando um poder da qual esse Nicolau Amadu não poderá resistir. Igual outros poderes fortes está se levantando no território nacional brasileiro. Que o mal não vai conseguir escapar. Ai, meu Deus do céu. Estou vendo coisa aqui. Coisa linda, hein? Compartilha com mais de 500 pessoas. Mateus 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado os dois discípulos, deu-lhe poder sobre todo o espírito imundo para expulsar, para curar todo tipo de enfermidade. Ora o nome dos doze apóstolos são este. Primeiro Simão, chamado Pedro. André, o seu irmão Tiago, filho de Zebedeu. João, o seu irmão Felipe. E Batolomeu, Tomé, o Mateus, o publicando. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote. Judas, Cariote, que foi aquele que traiu. Que coisa linda! Eu estou querendo abrir essa live hoje para todo mundo participar. Estou querendo abrir essa live hoje para todo mundo participar. Estou querendo que vocês me entregam um enigma que nunca foi entregue, nunca foi dito por ninguém. Eu quero falar desse enigma e quero responder questionamentos e questões neste dia chamado hoje. Essa data 22, hoje é 22, não é isso? 22 do 4, 22 do 6, do 6 do mil e vinte e quatro. 22 do 6 do mil e vinte e quatro. Toda atenção aqui. Toda atenção aqui. Toda atenção, toda atenção. Deus é um Deus forte. No versículo 5, Jesus enviou esses doze dando a seguinte instrução. Tem instrução para ser guiado e direcionado por Deus. Não torne o caminho que leve aos gentios, nem trazem cidades de samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ninguém procura mais ovelha perdida. Ninguém procura. Mas eu quero deixar Mateus 10 para você. Para a sua leitura, eu quero deixar Mateus 10. Eu quero falar uma coisa sobre o território... Deus está falando sobre o Vaticano. Algo do Vaticano, eu acabei de ver. O Vaticano tem algo para acontecer que está sendo seguro pelo 3. Algo para acontecer no Vaticano que está sendo seguro pelo 3. Porque do Vaticano vem as coisas espiritualmente falando. Que vão ranger aí algumas países do mundo ou todo mundo. Então, do Vaticano... Está sendo destronado algo do Vaticano espiritualmente falando que será notícia e não poderá ser apagado e nem esquecido o que está vindo do Vaticano. Deus está mandando falar. Deus está abolindo das nações e nos reinos porque a vontade dele está sendo feita sobre a parte da terra. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Estão tentando parar, mas não irão conseguir. Ainda esta semana... Ainda esta semana... Eu não quero esticar muito... Mas ainda esta semana... porque foi dito no dia 17, no 6 de 2024 que o senhor estava dando 37 dias. E quantas coisas aconteceram no dia 18? Quantas coisas aconteceram no dia 19? Quantas coisas aconteceram no dia 20? Quantas coisas aconteceram no dia 21? Vocês viram o que aconteceu no dia 21? Então, fiscalize. Mas nós estamos vivendo... E eu estou dizendo para vocês... E muitos da nação brasileira estão dormindo. A hora do confronto está chegando. Há uma destruturação. Eu venho falando há uns nove meses, aproximadamente, que todas as atenções, uma hora dessa, será voltado. Há nove meses que eu venho falando, hoje já é 22, 26 de 2024. Há nove meses já do profeta, aí pode procurar, porque é muito mais do que isso, mas há nove meses... Eu venho falando uma coisa há nove meses, mas as pessoas não se atentam e não prestam atenção. Que todas as atenções, um dia será voltado às polícias militares dos Estados da Federação Brasileira. Quem fala de polícia militar? Ninguém fala sobre polícia militar. A pessoa só ou vê a pessoa de Jair e Cia Bolsonaro. A pessoa só vê a pessoa de um deputado e de um senador. Mas não sabe que as coisas detalhistas, os mínimos detalhes, aquilo que não aparece, serão o crucial. E eu vejo as polícias militares dos Estados da Federação Brasileira. Uma grande movimentação, e essa movimentação, ela irá acontecer nos Estados da Federação Brasileira. Será notícia de jornal e telejornal, vai ser divulgado sobre todos os meios de comunicação, de imprensa, do território nacional brasileiro. algo impossível sobre as polícias militares nos Estados da Federação Brasileira. Sete Estados da Federação Brasileira, sete Estados serão em evidência, em primeiríssimo lugar, esses sete Estados, com as polícias militares, mas todo o Estado da Federação Brasileira. Eu vi isso há nove meses, e agora, nesta live, hoje, no dia 22 do 6 de 2024, eu vejo novamente, o senhor manda replicar, o que é replicar é falar novamente, para que todos os cidadãos de bem se preparem, porque está chegando o grande dia, está chegando a grande hora. Isso aqui não é história para a coloxinha e nem para a menina dormir. Não, não tem nada a ver, é realidade. E o Brasil deve se preparar para isto. O Brasil deve se preparar para isto. Não olhe notícias que já aconteceram, mas aqui, nesta live, pela autoridade, que era o nome Jesus Cristo de Nazaré, você só contempla aquilo que não aconteceu, mas passa a acontecer com dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias depois. Por isso que eu digo que é preciso vocês assistirem os recortes das matérias, das reportagens, das lives que aqui é feita, porque é coisa seríssima. Porque em Amóis, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz, certamente o senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos seus profetas. Será que você pode estar no centro da vontade de Deus? Quando o ser humano está no centro da vontade de Deus, Deus abre portas onde não tem parede, como o livro de Apocalipse 3, 7. Eis que eu tenho a chave de Davi que abre e que ninguém fecha. Tenho eu colocado uma porta aberta diante de ti da qual ninguém pode fechar. Deus tem colocado uma porta aberta no território nacional brasileiro na parte do bem e ninguém pode fechar. Meu Deus do céu, e o grande dia está chegando e não vai ter para onde correr mais. Não tem mais possibilidade. Eu quero afirmar, pode tentar todo tipo de coisas sobre o Donald Trump nos Estados Unidos. Pode ainda processá-lo, pode ainda julgá-lo e ainda pode ainda condená-lo. Ainda pode. Mas ele será o presidente dos Estados Unidos da América. E eu vou dizer, se Biden conseguir terminar este mandato, já tem mais de 10 lives que eu ando dizendo, muito mais, 20. é um milagre. É um milagre se Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, conseguir terminar esse mandato, é um milagre. Eu não estou supondo, não. Eu não sou homem de suposições. Eu estou afirmando, afirmando, se ele conseguir terminar o mandato presidencial dos Estados Unidos da América, é um milagre. Quem fala que é um profeta, rapaz? Pode vir todas as televisões, jornais mundialmente falando. Se vocês quiserem ver fatos que nem vocês sabem, assiste essa live, me segue nesse canal Aposto da Ednaldo Olim. Não é pré-potência, não. Porque a pré-potência intercede a queda e eu conheço muito bem as escrituras. É a ousadia do Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. É pelo Espírito Santo de Deus que eu estou aqui hoje. É pelo Espírito Santo de Deus da qual me delegou autoridade para pisar serpente e escorpiões. Senão, eu não conseguiria mais. Mas escute bem vocês, nação brasileira. O agronegócio do território nacional brasileiro. O agro. O agronegócio, o agro, o agronegócio do território nacional brasileiro. pode comemorar. Plantações, pode comemorar. Gado, trabalho de gado, corte, pode comemorar. Pode comemorar, porque Deus é grande. Deus é grande e forte. E Deus vai fazer algo novo. Ser criado nesses 37 dias que começou no dia 17, do 6, 2024. as instituições financeiras, a parte econômica de instituição financeira em território nacional brasileiro. Está vindo algo aí. Está vindo algo aí. E lembre-se que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são todas as coisas que vão acontecer estão colaborando para o dia do Deus está fazendo coisa grande. Vocês lembram, não lembra? Que está todo mundo aí sendo pré-candidato a prefeito e vereador de Estado da Federação Brasileira. E Deus me falou pelo espírito que Deus irá intervir antes mesmo das eleições municipais. Quem se lembra disso aí? Quem se lembra? Quem se lembra que Deus disse que ia intervir antes das eleições municipais é Deus que vai intervir. Que Deus forte, hein? Que general de guerra que nunca perdeu batalha. Deus está cuidando de você, homem. Deus está cuidando de você, mulher. Cidadões, cidadões do território nacional brasileiro, Deus está cuidando de vocês de uma maneira grandiosa sobre a face da terra. Abra a boca e glorifique porque o teu neto vai ter futuro, o teu filho vai ter futuro, teus filhos vão ter futuro. diga-lhe que pode fazer planos porque ainda Jesus está voltando mas ainda dá tempo para viver ainda planos e sonhos a ser realizado no território nacional brasileiro. Quem está falando aqui é um profeta de Deus lavar remito no santo cordeiro. Eu estou tendo visão de Deus e os meus sonhos eu conto mesmo. que coisa linda, hein? Que coisa linda, Jesus. Tu é lindo e tu é maravilhoso. Tu é lindo e tu é maravilhoso. Te prepara, te prepara porque Deus vai fazer coisa grande sobre a face da terra. Aquilo que o olho não ouviu, nem ouviu, nem ouviu, nem chegou ao coração dos seres humanos é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma onda verde e amarela sobre o território nacional brasileiro surgindo esses dias muito mais fortes. olha aí o diário do profeta pega aí o diário do profeta pega no alvo pega o pastor Olavo pega a redação do céu pega, pega o verbo de Deus presta bem atenção a cada um de vocês há um levantamento de ondas verde e amarela sobre todo o território nacional brasileiro se levantando de maneira grande forte e grandes proporções nesses dias. Lembra, quem lembra que, gente, eu tive um sonho e eu acordei nessa manguilhada. E agora eu me lembrei agora eu me lembrei do sonho que eu tive e eu tinha falado sobre esse sonho há uns dois meses atrás hoje eu quero dizer eu digo muita data que é para ninguém burlar a data hoje é 22 o 22 do 6 22 do 6 do número 24 22 do 6 do número 24 eu tive um sonho e há uns dois meses atrás eu tive esse sonho dois ou três meses atrás e eu vi hoje uma zoada no meu ouvido sabe e aí eu acordei com eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra mas eu acordei eu acordei de noite as luzes tudo apagada eu gritava eu já tive esse sonho há três meses atrás tem life aí de três meses atrás eu via o nome Crime de Guerra e eu tinha dormido e tinha assistido o filme Quarto de Guerra Quarto de Guerra e eu vi o nome Crime de Guerra Crime de Guerra eu digo Jesus o que é isso e eu acordei muito forte com esta voz saltando bem alto no meu ouvido Crimes de Guerra ai Jesus Cristo de Nazaré eu vi há três meses atrás já do profeta pode procurar porque tem essa live eu vi trinta e dois militares de alta patente do exército brasileiro mas Deus marcava um encontro com dezessete deles com dezessete deles Deus marcava um encontro tá com três meses essa live tá com três meses e eu vi Deus marcando um encontro era trinta e dois numa fila mas Deus marcava um encontro com dezessete te prepara porque o que Deus diz ele cumpre a risca Deus diz ele cumpre a risca aquilo que ele diz você tá entendendo ai o que eu estou dizendo pelo Espírito Santo de Deus eu tô relatando os sonhos que eu tive há três meses atrás e hoje sonho de novo eu acordei com um grito no meu ouvido dizendo crime de guerra crime de guerra crime de guerra me lembrei de um sonho de três meses atrás que eu vi trinta e dois militares das forças armadas de alta patente mas Deus marcando um encontro com dezessete generais e quando Deus marca um encontro não tem ninguém que desmarque esse encontro Deus tá mandando agora sim nação brasileira se preparem olha uma coisa nova aí que Deus tá mandando olha uma coisa nova aí que Deus tá mandando ô Diário do Profeta cadê você? Redação do Céu cadê você? ô Pastor Olavo cadê você? no Alvo meu amigo no Alvo Anderson Luiz cadê você? olha no canal no Alvo tem os ingressos para ser tirados para as pessoas que vão para o culto em São Paulo dia oito do oito lá em Campinas estará um grande culto comigo eu estarei ministrando a santa e gloriosa palavra de Deus e Deus estará me usando para a vida de centenas e milhares de pessoas Deus vai estar me usando para a vida de centenas e milhares de pessoas que vão estar em Campinas no dia oito do oito e no Redação do Céu e aí também tem um link aqui também sabe que você pode tirar os ingressos é pago? não é só para você retirar gratuitamente o ingresso para que possa ser realizada a sua inscrição centenas e centenas de milhares de pessoas vão estar presentes em Campinas no dia oito do oito e você é meu convidado no dia seis do sete de dois mil e vinte e quatro seis do sete eu estarei em Brasília no Hotel Imperial você vai entrar aqui no site você vai entrar aqui na comunidade tem tem o o link de Brasília e você vai se inscrever no link de Brasília ali vai ter a Rose e a Cris Rose Cris em Brasília que vai cadastrar você para o culto em Brasília onde vai ter centenas e milhares de pessoas e nós iremos fazer um grande clamor pela nação brasileira e você não pode perder Deus está mandando dizer algo novo aqui Deus está mandando dizer algo novo a redação do céu está dizendo que a live foi no dia vinte e três do quatro que eu falei sobre o crime de guerra e essas coisas né que eu tive um sonho um sonho foi um sonho no dia vinte e três do quatro está aí a data está aí a data vinte e três do quatro muito obrigado redação do céu vinte e três do quatro Deus abençoe olha deixa eu dizer uma coisa para você algo novo redação do céu diário do profeta e todos vocês Deus está colocando a partir deste momento eu vou desenhar eu vou detalhar eu vou assoletrar para que todos vejam que Deus lindo que vai acontecer esses dias e não serão mudados Deus eu vejo uma reunião esta reunião está sendo feita nesse exato momento fim de semana sábado e domingo a reunião está sendo feita nesse exato momento é pelas imprensa e jornais brasileiro eu estou vendo isso aqui na tela eu estou vendo na tela eu estou vendo isso aqui na tela isso aqui é uma visão nova que vocês virão em setenta e duas horas praticamente setenta e duas horas quatro cinco seis dias no máximo eu vejo algo no máximo sete dias a partir de hoje preste bem atenção que eu estou vendo pelo Espírito Santo de Deus preste bem atenção compartilha esse link com mais mil e quinhentas pessoas compartilha esse link com mais mil e quinhentas pessoas eu quero fazer uma oração pelo Pai Nosso que eu estou sentindo de fazer agora Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome vê a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu assim na terra como no céu o Pai Nosso de cada dia nos dá hoje perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não deixeis cair em tentação mas nos livra de todo mal pois teu poder reina a glória pra todos sempre e somente aquele que crê diz amém Deus eu estou me levantando em oração pelo território nacional brasileiro e por esta visão que eu estou tendo agora Senhor a visão que eu estou tendo agora eu senti de orar o Pai Nosso com todos por esta visão que eu estou tendo agora meu Deus preste bem atenção eu tive uma visão enquanto eu estava nesta live e eu vi reuniões de imprensas de televisões de sites de jornais televisível aquilo que é de televisão Rede Globo Estadão Folha de São Paulo e uma mudança espiritualmente falando Deus está colocando um espírito e Deus coloca se você ler a Bíblia você vai ver que ele coloca e Deus colocou um espírito de tormenta em Saúl Deus permitiu um espírito praticamente irreversível é irreversível que vai mudar de posição radicalmente porque serão obrigados a partir desta data 22 de 6 de 2024 vai mudar de posição porque serão obrigados irão bater de frente como nunca bateram em um ano e seis meses e sete meses irão bater de frente como nunca bateram em um ano e sete meses isso está sendo feito nesse exato momento porque Deus determinou e nos últimos dias vocês verão e vocês irão até dizer o que é que está acontecendo será aqueles que eram contra a nação brasileira os preceitos e os bons costumes agora viraram a favor e estão defendendo eles irão defender de uma maneira crucial sem voltar atrás por causa de um fato grande irreversível que não dá para voltar internacionalmente falando Deus manda dizer que está levantando muitas autoridades em outros países que irão comprar comprar a briga como vocês nunca viram antes do povo brasileiro jornais jornais grandes potentes de outros países telejornais e homens formadores e mulheres formadores de opinião em outros países irão comprar esta briga do território nacional brasileiro formando um grande paredão de proteção espiritual moral legal sobre o território nacional brasileiro Deus está me mostrando agora eu consigo ver homens e mulheres jornais telejornais pessoas formadores de opinião de muitos países levantando arregaçando as mangas e comprando verdadeiramente toda a briga do território nacional brasileiro neste inteirinho vocês também verão coisas que não aconteceram mas a partir de agora vai acontecer correndo você vai ver o jornal imprensa de esquerda todo jornal televisivo ou expresso de esquerda e vocês vão dizer o que está acontecendo eles vão bater de frente eles vão bater de frente com tudo que estava se instalando em território nacional brasileiro e aquilo que eles falavam bem eles vão começar a falar muito mal e vão começar a levantar provas e divulgá-las e o senhor manda toda a nação brasileira prepare-se vamos continuar levantando este clamor pela nação brasileira e para que Deus faça a sua vontade eu sou um homem comum mas dotado de dom espiritual que tem os sonhos e não é que eu tenho o costume de contar os meus sonhos e esses sonhos são contados relatados porque eu acredito nos meus sonhos que ele aconteça ou que não aconteça porque são sonhos mas eu conto e vocês podem analisar e ver se acontece ou não acontece na sua totalidade ou parcialidade e aí amado o que você achou de tudo isso que foi falado o que você acha disso que foi falado você crê que vai acontecer você acredita ah não Anderson acho que não vai ser assim não não acredito não 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 vai tranquilo tranquilo você pode opinar querido fica à vontade tá bom desde que você seja educado vai ficar seu comentário eu também concordo que nós estamos vivendo um tempo cada vez mais tá ficando mais difícil mais complicado sabe tá 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 chato mesmo tá chato a gente ver o mal o que eles estão fazendo mas eu tenho certeza que Deus preste atenção a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem então entenda que tudo isso faz parte de um plano maior onde Deus vai fazer o melhor aquilo que não imaginamos e não pensamos então querido entregue o teu caminho ao Senhor confia nele ele mais tudo mais ele fará tá bom fique em paz Deus abençoe você um forte abraço não esquece vai lá na nossa loja nós temos produtos exclusivos para você um forte abraço Deus abençoe e até um próximo vídeo tchau tchau